A gente vai tocar na versão igual, a gente vai tocar com o chitão. A gente vai tocar na versão igual, a gente vai tocar com o chitão. Eu só queria uma música Pra cantar no silêncio que ficou entre nós dois Eu só queria uma música Faz barulho! Eu sempre me lembro daquele verão Era final de novembro e você ainda não sabia Se gostava de mim O céu estrelado, uma noite normal Um beijo roubado, te dizendo tchau E você ouve a mesma canção Mais uma vez! Mais uma vez! Eu só queria uma música Pra lembrar daquele dia que marcou para nós dois Eu só queria uma música Faz barulho! Eu só queria uma música Pra dizer tudo o que eu quero Sem me arrepender Depois Eu até faria uma música Só pra você e ninguém mais É pra gente viver em paz Acho que eu fico uma música Pra você apago as memórias que não vão volar Que não vão volar Que não vão volar Que não vão volar Eu só queria uma música Eu só queria uma música Trabalagem